E aí manos, tudo bom? Finalmente a SNK soltou o primeiro personagem do grupo de DLCs que está por vir. Não se sabe ao certo a quantidade de personagens, né? Mas pela imagem liberada por eles, estima-se que 4 personagens devem ingressar no qualificador. Mas vamos ver o vídeo em si e analisá-lo? Não. Então se liga. E aí O Vídeo começa com ela descendo chicotada no Ralph, provavelmente é o soco forte dela. O pulo com o chute forte também não mudou, está idêntico a antigamente. Essa voadora aqui é excelente né, atinge um oponente com 2 hits. Aqui tem o seu golpe clássico, magia pra frente com o soco, golpe que ela joga o oponente pro alto e depois pro chão. Agora essa parte aqui tá interessante pra caramba, é um especial totalmente novo. Repare que ela joga uma espécie de brinco da Leona, ou seria uma granada, ou algo parecido, enfim. E o oponente, enquanto ela bate com o chicote nele, ainda no alto. Ah, esse é o especial clássico dela. Quem aí se lembra? Porém, com uma diferença no final dele. Porque ela joga o oponente pro alto e aí tem esses efeitos especiais azuis, que tá muito maneiro. O vídeo segue com ela executando esse golpe, que é a magia pra trás com o soco, em que ela pisa na cabeça do adversário. Até a voz tá idêntico a um dos cofes clássicos. E logo depois eles mostram o seu Clímax, que é o especial mais forte nesse jogo. Assim, o golpe do Tarzan todos nós já conhecemos. Mas ele não está totalmente idêntico. Veja. Veja. E depois que ela faz esse movimento, ela dá um chutão no Nelson, mandando ele pra bem longe. E em seguida, o Whippy joga seu chicote em direção a ele, o agarra e joga ele no chão com tudo. Não se sabe ao certo se nós vamos ter que pagar por esses DLCs que estarão por vir, né? Mas é quase certo que sim. Muita gente reclama de DLCs. Tipo, eu não sou contra, porque isso é uma maneira de atualizar o jogo dando um tempo maior de vida a ele. E falando do Call of 14, o jogo já veio completo, com 50 personagens disponíveis, a SNK já lançou uma atualização gráfica e também um patch de balanceamento, a SNK já nos deu de graça também a roupa da Athena clássica do Cop 98 e dois cenários que estarão por vir, que serão também totalmente gratuitos. Então, nesse caso, eu não vejo problemas de eles cobrarem por isso. Então mano, é isso. Quem vocês acham que são esses outros personagens que estarão por vir? Um deles com certeza é o Yamazaki, esse cara do canto aí. Mas e os outros? Deixe seu comentário aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Caso seja a sua primeira vez aqui, clique aí no botão do inscreva-se e deixe sua curtida também. Beleza? Meu nome é Daniel e vou ficando por aqui. Até a próxima!